Tedinho, você quer aparecer aqui rapaz? Deixa eu te ser sem vergonha. Tedinho, hum. Ai ai, é muito difícil essas coisas de regular gente, câmera Ted, é muito chato isso Ted. Como você esquece a letra? E agora? Rapaz, música urbana não é isso? Ah, lembrei. Contra todas e contra ninguém O tempo quase sempre nunca tanto diz Sai da minha frente que agora eu quero ver Eu tenho pedra no sapato Quando os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam Contra todas e contra ninguém O tempo quase sempre nunca tanto diz Tava esperando o que vai acontecer Eu tenho pedra no sapato Quando os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Os carros passam As ruas tem cheio de gasolina E óleo de zéu Com toda plataforma, com toda plataforma Com toda plataforma Com toda plataforma Você não vê a torre Eu tenho pedra no sapato Eu tenho pedra no sapato E agora? É muito difícil esse que eu quero ver Eu tenho pedra no sapato Vem, vem, rapaz Tá velho, eu tô velho, não tô aguentando Eu tô velhinho, eu não tô aguentando não Vem cá, você tá velhinho, eu sei que você não tá aguentando Então sobe aqui, ó Pronto Vamos ver a carinha dele Pronto Aí, ó, sua carinha Dá oi pra galera Eu sei que você tá velhinho Manda um beijo pra galera